Oração da noite para sua proteção e descanso, amém. Boa noite a todos, queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas. Tenham uma noite calma e renovadora. Esperamos que você e sua família estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da noite de hoje, 26 de junho, quarta-feira. Amado grupo, esta noite oramos com fé, rogando ao Senhor por proteção e saúde a todos os lares e famílias. É sempre uma alegria chegarmos em casa após o dia de trabalho. Que este momento de oração abençoe e proteja toda a sua casa. Pedimos humildemente, que você nos ajude, se inscrevendo no canal. Por favor, passe esta oração, para amigos que gostem de orar, agradecemos muito. Amado grupo, Vamos manter nossa casa, sempre preenchida, com bons sentimentos. Pedimos que nossa casa, seja fortificada, e possa ser sempre, um ambiente alegre, com muita harmonia e amor entre todos os habitantes. Que os bichinhos de estimação, também sejam protegidos, vivendo felizes e saudáveis. Vamos orar, e pedir para que todos os lares, sejam frequentados apenas por amigos, e pessoas com boas intenções, que venham, para trazer paz, e harmonia. Pedimos também, por uma vizinhança abençoada, que os vizinhos possam ser amigos, se ajudando, e contribuindo para um ótimo ambiente, onde todos se respeitam, e cooperam. Confiamos a Deus a nossa amada casa, tendo a certeza, de que estará segura, e protegida, em todas as horas do dia, e da noite. E que saíremos, e retornaremos, na mais completa segurança, amém. Grupo amado, ore com fé e gratidão, ao Anjo da Guarda. Santo Anjo da Guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor. Dos perigos, livrai-me. Do mal, libertai-me. E nos momentos de angústia, consolai-me. Durante o sono, velai sobre o meu descanso. Não deixais o mal de mim se aproximar. Sob as asas do seu amor, Possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo. Afastai também as tentações. Para que minha alma tranquila, Descanse sem aflições. E que no alvorecer de um novo dia, Eu acorde feliz, e restaurado. E seja para o mundo. Testemunha de ser sempre, por vós amado. Senhor Deus de bondade, Nesta noite quarta-feira, Venho diante de ti para agradecer todo o bem que realizastes neste dia de minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, Pelo alimento à minha mesa, Pelas pessoas que amo. Quero agradecer também pela graça do trabalho, Dos estudos e de todas as atividades diárias. Eu bem sei, Senhor, Que trabalhar é colaborar com teu plano de amor e serviço a toda a criação. É também a forma que tenho para garantir o pão de cada dia para mim e minha família. Eu te peço que olhes com carinho para todos os desempregados e desempregadas. Que eles com a tua graça e a nossa colaboração encontrem um trabalho digno e suficiente para suprir suas necessidades. Abençoa os aposentados e aposentadas por todo o trabalho bonito que realizaram. Por intercessão de São José Operário, Protege a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, Na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente, nas tribulações. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne. E os montes se abalem, no seio dos mares. Ainda que as águas, tumultuem e espumejem. E na sua fúria, os montes estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor. Que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras, até os confins do mundo. Quebra o arco, e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se, e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos rezar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltar. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente, a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade, e a misericórdia, Me seguirão todos os dias da minha vida, E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Querido Deus, aqui estou. O dia terminou. Quero orar, agradecer. O meu amor eu te ofereço. Te agradeço, meu Deus. Por tudo que tu, meu Senhor, me deste. Guarda-me a mim, a minha família e aos meus entes queridos. Muito obrigado, meu Deus. Por tudo quanto me deste, Dás e darás. Amém. Em teu nome, Senhor. Descansarei tranquilo. Assim seja. Meu Pai, agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram, Aqui ao pé da cama minha alma se eleva a ti para dizer, Creio em ti, espero em ti, amo-te com todas as minhas forças. Glória a ti, Senhor. Deposito em tuas mãos a fadiga e a luta, As alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás. Se os nervos me traíram, Se os impulsos egoístas me dominaram, Se dei lugar ao rancor ou à tristeza, Perdão, Senhor. Tem piedade de mim. Se fui infiel, Se pronunciei palavras vãs, Se me deixei levar pela impaciência, Se fui um espinho para alguém, Perdão, Senhor. Nesta noite, Não quero me entregar ao sono sem sentir sobre a minha alma a segurança de tua misericórdia, Tua doce misericórdia inteiramente gratuita, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, Por que foste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia? Eu te agradeço porque, invisível, carinhoso, envolvente, Cuidaste de mim como uma mãe, em todas estas horas. Senhor, ao redor de mim tudo já é silêncio e calma. Envia o anjo da paz a esta casa. Relaxa meus nervos, Sossega o meu espírito, Solta as minhas tensões, Inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, Enquanto eu me entrego confiante ao sono como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Assim seja. Mentalize suas causas e escreva o seu pedido de oração nos comentários. Dedique agora alguns momentos para meditar com o Senhor. Vamos orar agora por proteção e graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de quarta-feira Eu sou grata por tudo o que tenho e por tudo o que está por vir, que me fará cada vez mais próspera. Assim seja. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando esse vídeo. Obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe, e aos seus afetos, agora e para sempre. Amém.